Música Santa Catarina conta atualmente com 255 cooperativas. De acordo com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, cerca de 3,5 milhões de catarinenses estão vinculados ao cooperativismo. Isso representa metade da população do Estado. Rafaelle é um exemplo. Ela e o marido trabalham com gado leiteiro e aves em Palmitos, no oeste de Santa Catarina. A família é associada em duas cooperativas e reconhece a importância das instituições. A nossa cooperativa nos fornece cursos capacitatórios, a nossa cooperativa tem programas direcionados por área, ela nos fornece profissionais, muitas vezes, capacitadíssimos para nos atender, atender nossas necessidades. Então, acho que é de suma importância você fazer parte dessa sociedade, sabe? As cooperativas se dividem em setores como crédito, agropecuário, transporte, infraestrutura, saúde, consumo, trabalho, produção de bens e serviços. Todas as unidades movimentaram uma receita bruta de R$ 67,9 bilhões só no ano passado, mesmo com as restrições impostas pela pandemia. Os números do último ano são positivos. Tudo que foi produzido por cooperados foi consumido e resultou em crescimento de 37,32% comparado a 2020, com um aumento de mais de 11% nas vagas de emprego. As cooperativas contam com mais de 82 mil pessoas em postos de trabalhos ofertados pelas unidades. Os números foram apresentados durante o evento promovido pela Ossesk em Florianópolis. O mercado foi muito importante, muito interessante. Tudo aquilo que se produziu com qualidade, se vendeu. Então, foi um mercado que fluiu muito bem. Então, é isso que atribui realmente a esse crescimento que nós tivemos no ano de 2021. A diretoria da Ossesk destacou ainda o desenvolvimento do setor em Santa Catarina e reforçou ações que podem contribuir para mais avanços. Sem sanidade não tem produto. Ela é básica. Nós teríamos muita dificuldade de competir em qualquer momento se a gente não garantir sanidade. Outros são importantíssimos, afetam sim o nosso custo de produção. Estradas que dificultam, produto que venha de longe, encarece o custo de produção, mas de toda sorte você ainda consegue ter o produto. Durante a apresentação das conquistas e desafios, os representantes da Ossesk enalteceram a importância do apoio de parlamentares no Congresso Nacional para a captação de recursos que possam ser aplicados em estradas federais, por exemplo. Assim como legislações que auxiliam os cooperados. Mas não é só em Brasília. Aqui em Santa Catarina, o apoio da Assembleia Legislativa nas discussões, aprovações de leis e manutenção do bom funcionamento do cooperativismo permitem o crescimento, geração de emprego e renda. Aqui na Assembleia Legislativa são 40 parlamentares de uma forma ou de outra. Todos estão envolvidos com algum segmento do cooperativismo. E isso nos deixa com o pensamento do dever cumprido de fortalecer cada vez mais esse setor. O segmento cooperativista em Santa Catarina serve de exemplo, sem dúvida nenhuma, para o mundo todo. E em 2021, o setor arrecadou para o poder público 3,4 bilhões de reais em impostos e que foram revertidos em investimentos que beneficiam toda a população. E aí E aí